Construído na plataforma G3ª geração, porte compacto, configuração SUV, 3 anos de garantia e procedência nacional. Hoje eu vou estar apresentando o novo Chevrolet Tracker RS1.2 Turbo 2025. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal Automotivo de Apresentação de Carros. Hoje estou aqui na concessionária Chevrolet Proeste da cidade de Botucatu. Hoje o novo Tracker RS1.2 Turbo 2025 está saindo no valor de R$ 175.740 já na cor branco Summit. Essa versão mais top da Tracker, a RS, já vem com teto solar, teto panorâmico, vincos pronunciado bem forte ao capô. Em relação ao vão livre ao solo são 15,7 centímetros, faróis com dupla parábolas em LED, seu conjunto óptico. Olha o detalhe do farol, seu acabamento. Top demais, hein? Todo em LED na parte superior em cromado, grade em preto brilhante, logo ao centro da Chevrolet, com a sua interna em preto e a moldura em cromado. Nas laterais há uma luz de posição diurna em LED também presente. E o Bad RS em vermelho na grade em preto brilhante, que é a versão esportiva do novo Tracker 2025. Comprimento é de R$ 4,27, entre-eixo de R$ 2,57, tanque de combustível capacidade de 44 litros. Aqui na traseira traz uma lanterna em LED bipartida invadindo a tampa do porta-malas, logo ao centro da Chevrolet, em preto interno e cromado externo. Limpador do vidro traseiro com desembaçador, S no vidro 2025, brake light, uma pequena pronúncia do Aeroflog e a sua moldura em preto brilhante. Acima, antena de teto, rack de teto, uma barra longitudinal funcional em preto fosco. Tracker em preto brilhante, RS em vermelho, a câmera de ré e sensores de estacionamento traseiro. E um extrator na parte inferior do para-choque traseiro em preto brilhante. E traz uma motorização turbo de 1.2 turbo que gera 133 cavalos de potência. Vamos conhecer seu porta-malas, fácil o acesso. São 393 litros de capacidade e carga útil 410 kg. Banco traseiro bipartido e rebatível com sistema top tether, luz de cortesia, lâmpada halógena, o piso rígido, firme. Abaixo fica o estepe do tipo temporário, 80 km por hora, tudo bem organizado. Já triângulo, macaco, chave de roda. Bom acabamento interno, não alata a parente e gancho de fixação para a sacola, tanto do lado esquerdo e do lado direito também presente. Tampão, revestimento em tecido para não transmitir ruídos internamente. Acabamento interno da tampa do porta-malas, revestimento todo em prático e luz de prata, lâmpada halógena. Vamos conhecer o que entrega debaixo desse capô. Esse é o motor de alimentação e injeção multiponto, 3 cilindros de linha, comando de válvulas duplo no cabeçote, acionamento do comando, correia dentada. O compressor que gera 133 cv de potência e um torque de 21,4 kgfm. Em relação ao peso e potência, 9,38 kgfm. Seu 0 a 100, 9,4 segundos, atinge uma velocidade final de 185 km por hora. Tem o seu peso de 1.248 kg. Atrevado com uma transmissão automática de 6 velocidades, acoprado com conversor de torque, já vem com manta acústica e avareta. O seu consumo perimetro, categoria C, no geral C, emissões de poluentes C. Em cidade, netanol fazendo 7,2 kgfm, na gasolina 10,4 kgfm. Na estrada, netanol 9,2 kgfm, na gasolina 13,2 kgfm. Vem calçando rodas de liga leve, preto, brilhante, roda de aro 17, perfil 215,55, freios ABS com EBD sendo freio disco ventilado dianteiro, tambor, traseiro, suspensão dianteiro dependente McPherson e traseiro eixo de torção. Aqui na lateral vem presente sensor, tanto dianteiro e traseiro referente, alerta de ponto cego. Caixa de roda, um aplique todo em preto fosco, se estendendo pela saia lateral em preto fosco e friso de porta em preto fosco. Acima, capa do retrovisor em preto brilhante com indicador de seta e espelhos elétrico e o alerta de ponto cego fica aqui internamente, transmite uma luz para alerta ao motorista. Maçaneta da cor do veículo, branco Summit, S no vidro 2025, coluna B em preto fosco. Acabamento da porta traseira toda em plástico, maçaneta encromado, não há parafuso aparente, comando do vidro elétrico, saída do alto-falante, porta-copo com porta-objeto, o banco, seu revestimento todo em couro, com três encostos de cabeça, cinto de três pontos, ao meio um pequeno revestimento em tecido e costura aparente em vermelho para dar um tom de esportividade. São 2,57 de entre-eixos, eu tenho 1,80m e olha o conforto que eu fico a bordo do SUV. O banco do motorista já está regulado para mim lá na frente, conveniência do lado do passageiro, duas entradas USB do tipo A de carregamento rápido para os ocupantes do banco traseiro, o túnel não é tão elevado para o terceiro ocupante, alça de segurança para entrada ao SUV, luz de cortesia, lâmpadas halógenas, teto na cor clara, já vem com teto panorâmico e teto solar. Regulagem do cinto somente para o motorista, não tem para o passageiro. O novo track RS 2025 entrega seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina, controle de tração e estabilidade, alerta de colisão frontal, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, chamada de assistência de emergência, assistência na recuperação veicular, vetorização de torque, ar-condicionado automático de uma zona, controle automático de velocidade com limitador de velocidade, faróis com acendimento automático, chave presencial, acionamento remoto do motor, infotenimento, rádio, conexão USB, conexão via Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, conta giro, termômetro do líquido de arrefecimento, indicador de temperatura externa, experimento de tela do celular, carregador de celular por indução, roteador Wi-Fi, comando ao veículo via aplicativo, informações do veículo via aplicativo, acabamento da porta dianteira na parte superior em plástico, maçaneta encromado, na lateral e apoio de braço, revestimento emborrachado com costura aparente em vermelho, comando dos vidros elétrico, comando do espelho elétrico, saída do alto-falante, porta-copo com porta-objeto, o banco, seu revestimento todo em couro com costura aparente em vermelho, dando um tom de esportividade, ao meio, um pequeno revestimento em tecido, regulagem em altura, regulagem de lombar, comando da abertura do tanque de combustível, comando da abertura da tampa do motor, esse é o tabirê do novo Track RS 2025, há um acabamento como fosse emborrachado ao meio, mas é um prástico rígido, com costura aparente em vermelho, acabamento na parte superior, tudo em plástico, vamos estar dando partida, pé no freio, botão start-stop, novo Chevrolet Track RS 2025 em funcionamento, esse é o seu cluster, analógico, RPM analógico, ao centro computador de bordo, com velocímetro digital, do lado direito, odômetro analógico, multimídia flutuante de 8 polegadas, com espejamento com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, botão físico do áudio, aqui você tem acesso, mudança de exação, atendimento ao telefone, aqui acesso às configurações, já vem com Apple CarPlay, Android Auto, serviço OnStar, climatização, todas as configurações você tem acesso pela multimídia, fluxo da saída de ar com detalhe cromado, seu acabamento, travamento das portas, pisca reta, controle de tração e estabilidade, botões físicos do ar condicionado, entrada automático de uma zona, entrada USB convencional, tomada 12 volts, carregador de celular para indução, câmbio automático de 6 velocidades, vou estar engatando na ré, essa é a resolução da câmera de ré com em guias e sem em guias, console com acabamento externo e cromado, interno e preto brilhante, dois porta-copos, freio de mão manual com a ponteira em cromado, apoio de braço e vestimento em couro, com porta-objeto, porta-luva com iluminação, para-sol com espelho, não há luz de cortesia, para-fone-lâmpadas halógena, com sistema OnStar SOS, questão de segurança que já vem presente nos carros da Chevrolet, retrovisor interno, ele é simples, não é fotocromático e para-sol do lado do motorista, com um espelho e não há luz de cortesia. Acima para o final de semana, olha aí, teto solar elétrico, top demais, hein pessoal? Você dá mais um toque, fechamento do teto solar elétrico, você dá um toque, fechamento da esteira elétrica. Legal demais. Abertura da esteira elétrica e a abertura do teto solar elétrico. Só apenas um toque, você não precisa estar segurando. Legal, hein? Curti demais. Essa é a máxima com a entrega na versão RS. Direção elétrica, volante e revestimento todo em couro, com costura aparente, todo em vermelho, os comandos multifuncional de fácil acesso, com controle automático de velocidade, limitador de velocidade, detalhe e acabamento em preto brilhante, olha o detalhe do volante bacana, faróis com acendimento automático, limpador do para-brisa com variação intermitente, coluna de direção com ajuste em altura e profundidade também e não despenca. E aí, o que vocês acharam do novo Chevrolet Track RS 1.2 Turbo 2025? Hoje ela vem para concorrer no mercado com Toyota Corolla Cross e com Honda HR-V pelo preço comercializado de R$ 175.740. Vale a pena a sua opinião? Deixa nos comentários. Se você for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like e seu comentário. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho